O Word, por meio do recurso Links da guia Inserir do Word 2016 em português e em sua configuração padrão, é possível a inserção de hiperlink, indicador e referência cruzada. Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink em um documento do Word 2016. Letra A. Introduz efeitos especiais em partes do documento, como textos piscantes, por exemplo. Letra B. Elimina espaços não utilizados no documento, o que faz gerar arquivos menores ao se salvar o documento. Letra C. Cria um índice para o documento com base nos títulos de cada assunto. A letra D. Ajusta o espaçamento entre parágrafos por meio de pontos de paradas pré-definidos. A letra E. Permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web e a outras partes do próprio documento. E aí, pessoal, qual das alternativas aqui é correta para o que ele pediu lá em cima? Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink. Então, vamos fazer na prática e depois voltamos na questão. Acompanha comigo. Eu estou aqui no meu Word e eu vou digitar aqui um texto. Vamos colocar aqui a palavra Aulas, aqui na página 1. E vamos ali na página 2 colocar a palavra Cursos. E na página 3 vamos colocar a palavra Concursos. Então, agora eu tenho três páginas aqui com três textos diferentes. Eu gostaria, à medida que eu for digitando outros textos aqui nessa primeira página, como eu estou fazendo aleatoriamente aqui, eu gostaria, no dado momento, digitar a palavra Livro. E gostaria que, quando eu clicasse na palavra Livro, ele fosse para uma determinada página da web. Para isso, eu preciso criar um hiperlink associado à palavra Livro, para que eu clique aqui e ele vá direto para uma determinada página da web. E o passo a passo disso nós vamos fazer agora, selecionando a palavra Livro, que nós queremos transformar em um hiperlink. Clicamos aqui na guia Inserir. Aqui na guia Inserir nós vamos encontrar, então, o grupo chamado Links, com a opção que permite criação de um hiperlink. Aí eu clico, ele abre uma caixa de diálogo chamada Inserir hiperlink, e aí nós vamos digitar o endereço que desejamos. Eu vou colocar aqui, http, dois pontos, barra, barra, www.veonconcurso.com.br, veonconcurso.com.br, e clico em OK. Percebe que a palavra Livro agora, ela ficou em azul sublinhado, significando que é um hiperlink. Basta posicionar o ponteiro do mouse agora sobre a palavra Livro, pressionar a tecla Contro do teclado, e percebe que aparece aquela mãozinha. Se eu clicar aqui agora, ele vai abrir o navegador padrão e vai carregar a página da web que está vinculada, nesse caso, veonconcurso.com.br. Então agora eu estou aqui no documento do Word, e acabei de criar um hiperlink, que é apenas um link que aponta para uma determinada página da web. Mas a gente pode criar hiperlinks também, que apontam para outras posições no mesmo documento. Exemplo, eu tenho aqui a palavra Concursos, e eu gostaria de clicar lá em cima na palavra Aulas, e ele vir direto para a palavra Concursos aqui da página 3. Para isso eu vou transformar essa palavra Concursos num indicador. Então eu vou clicar de novo na guia Inserir, aqui onde diz Links, e vou clicar em Indicador. Vou transformar Concursos como sendo um indicador do texto. Concursos. E aí eu peço para adicionar. Pronto, agora eu sei que a palavra Concursos é um indicador. Agora eu vou subir lá na página 1, vou selecionar a palavra Aulas. Vamos clicar novamente aqui na guia Inserir, no grupo Links, e vou escolher Link para ele abrir a caixa de diálogo Inserir Hiperlink. E agora eu quero inserir um hiperlink, então, que aponta para um determinado indicador. Como é que eu vou fazer isso? Bem, se eu quero associar um hiperlink a um indicador, eu vou, obviamente, clicar aqui onde diz Indicador. Então nós vamos fazer isso agora, deixa eu só novamente ali clicar para vocês verificarem. Eu vou clicar lá em Hiperlink. Aí nós vamos escolher aqui para onde nós desejamos apontar. Eu vou botar Colocar nesse documento. Aí aparece aqui Indicadores desse documento, um deles é Concursos. E eu vou confirmar com OK. Agora a palavra Aulas também ficou sendo um hiperlink. Eu vou posicionar o ponteiro do mouse sobre a palavra Aulas, vou pressionar a tecla Ctrl do teclado, e nós vamos clicar agora ali. E percebe que quando eu clicar agora nessa palavra Aulas aqui, ele vai direto para a palavra Concursos. Aulas, porque a palavra Aulas agora é um hiperlink que aponta para a palavra Concursos, aponta para o indicador Concurso. Provando que a resposta correta, então, da questão, quando ele disse assinar a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink, a resposta correta é a letra E de Equador, que dizia, permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web. E é perfeito, porque eu criei aqui um hiperlink que apontou para uma página da web, mas também posso criar ele a outras partes do próprio documento, clicando num link de uma página, apontando para um indicador numa outra página, por exemplo. Então, sim, esse recurso chamado hiperlink me permite criar links, tanto para recursos da internet, como páginas da web, para outros arquivos no meu computador ou na rede, e até mesmo para outras partes do próprio documento, como sugere a nossa letra E de Equador, que é, sem dúvida nenhuma, a resposta correta desta questão.